Eu acho que é isso, saiu, saiu. Ali, 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 ali. Marketing. Boa. Estão liberando aos poucos agora. Passou reto no sentido do... Tá perto do túnel. É o túnel do marketing. Perdi de visual, o carro não anda mais que o meu. Tô de burro. Primeiro tá túnel, no sentido ônibus. Eu passei o ponta do tio. O carro corre muito. É não, não é não. Perdi ele. Aqui, 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 achei, 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 achei. Aqui, aqui, aqui. Ele, ele, ele. Ai! Tá zaralhando, atropelou o menor. Me atropelou, cuzão. Me atropelou. Tô bem, tô bem, desculpa. Tô bem, tô bem, desculpa. Se tira o praça, se tira o praça. Se tira o praça, se tira o praça. Chegando às 5 horas ali. Eu não, tô no direito só mesmo. Quase todos.